Muita gente acordou sem dinheiro na conta ontem e hoje, Bertetti. Sumiu o dinheiro, sumiu. Cadê? Eu não estou sabendo o que aconteceu. Então, esse banco mostrou uma fragilidade do sistema financeiro e mostrou o conceito que vai ser o reset. A primeira resposta direta foi a indicação do nosso amigo para o Supremo Tribunal Federal. Então, 2024 vai ser top de linha, porque agora está havendo todo um alinhamento por parte agora de quem diz o que faz, o que não faz, como faz. E aí, as coisas vão entrar muito naquela coisa do estreito. E eu gostaria muito de ver essa audiência se posicionando na hora do estreito. Só para dar uma dica para eles, tudo que vocês estão comentando aí, o algoritmo está registrando. Não sei se vocês sabem disso, não é? Mas o algoritmo registra isso e isso fica em arquivo. Então, mete a lenha mesmo. Vai escrevendo aí, porque tudo vai para o algoritmo e o algoritmo já sabe aonde está o teu telemóvel, o teu celular, o teu computador. Você já é totalmente rastreável. Só para deixar você bem tranquilo e tu mete a lenha mesmo. Mete a lenha, porque é contigo mesmo. Eu orientei os meus seguidores a não fazerem mais comentários, a não compartilharem mais nada, por conta do que já está em curso. Quem lembra, há cerca de seis, sete meses atrás, foi contratada uma empresa de monitoramento de mídias sociais. Você lembra disso, Betete, que isso foi feito? Ok? Então, pessoal, é tudo sem noção aí, a galera que está falando as besteiras, porque depois poderá ser chamado a responder por isso, como aconteceu com aquela galera lá do dia 8 até aqui e o que aconteceu no domingo também. Então, temos que lembrar que agora eles estão usando drones para fazer reconhecimento, inclusive, facial. Isso já tudo está em curso, Betete, está em curso. Eu vivi essa experiência. Você acha que ele passa lá no Senado, o nome dele? Já passou, eu não tenho dúvida disso. Tudo que eu disse para você que ia acontecer, aconteceu, não é, Betete? Tudo. E é estranho ter uma audiência que ainda é negacionista, não é? Porque quem está acompanhando, pelo menos o meu trabalho com você aqui no meu canal, todas as coisas, elas ocorreram. Não tem nada que não aconteceu. E o pior é aquele que nega que já aconteceu, ok? Exemplo, nós temos aí alguém que perdeu a vida e uma família prejudicada. Ok. Temos mais 1.199 nessas condições. Não mudou o trâmite de nada, Betete. O trâmite continua acontecendo, as pessoas estão sendo condenadas pelo ato terrorista, ok? Que foi cometido, né? Que está no mesmo nível do ramaz. Olha só quanta coisa complicada, né? Mas esse é o termo que está sendo utilizado. E a justiça está sendo exercida de maneira exemplar em cima dessas pessoas que participaram, né? Infelizmente, daquele processo infeliz, né? Porque aquilo ali foi uma infelicidade. Eu me lembro que eu fiz uma live com você, nós orientamos as pessoas para saírem, para desmobilizarem, mas o brasileiro, ele gosta de fábula e ele gosta de viver de sacrifício e de sofrimento próprio, que é o que nós estamos vendo desde então. Então, essa situação é extremamente delicada. Eu tenho acesso a vários grupos de empresários. Nós temos muitas empresas já, nesse momento, com dificuldade de reposição de matéria-prima. Depois você pode confirmar isso aí junto aos seus contatos, ok? Pessoas com dificuldade em política de preço para 2024. Quem me ouviu no início do ano tem o arroz mais barato, o feijão mais barato em casa, o azeite, o vinagre, o óleo. Tudo aquilo que tem uma validade e conseguiu aprender a estocar, já está ganhando em função disso. Nós vimos hoje, infelizmente, o primeiro banco do país privado ter problemas na sua operação financeira e muita gente acordou sem dinheiro na conta ontem e hoje, Bertetti. Sumiu o dinheiro, sumiu. Cadê? Eu não estou sabendo o que aconteceu. Foi o maior banco privado do país. Ele teve um problema grave interno, aspas, na operação de dados e vários correntistas acordaram ontem e hoje zerados na conta. Inclusive, eu sou correntista desse banco, eu e a tenente. Momentaneamente, o nosso está lá, eu já até printei o valor que está lá para poder guardar se houver qualquer necessidade de recorrer juridicamente. Mas sumiu o dinheiro, sumiu o dinheiro. Alguém da audiência aí deve saber. O pessoal bota aí o nome da entidade bancária. Eu não vou falar aqui para não comprometer você e eu, mas deve ter muita gente sabendo disso, do que aconteceu aí, esse bendito banco. Ele fazia aquela campanha, o melhor seguro é vai lá que. Vai lá que. Lembra disso? Essa campanha? Vai lá que. Então é melhor ter o bendito do seguro. Está certo? Então esse banco, ele mostrou uma fragilidade do sistema financeiro e mostrou o conceito que vai ser o reset. Todo mundo que tem não vai ter, ok? E eles vão dizer o que você vai ter. E eles vão dizer o que você vai ter.